Olá, nesse vídeo vamos comparar as Centrais 8000 a fim de identificar o melhor modelo para o seu cenário. No final do vídeo, iremos disponibilizar uma tabela comparativa com as especificações técnicas de cada uma. Os modelos de Central 8000 hoje são a MT8000, a MT8000 Lite e a MT8000 Pro. Todas elas possuem 64 zonas sem fio programáveis, com possibilidade de 16 partições, sendo possível adicionar também 16 teclados, assim como 16 atuadores de PGM. O alcance com dispositivos sem fio para a Central é de 1000 metros e podem ser adicionados até 4 repetidores que aumentam mais 1000 metros, totalizando 2000 metros entre Central, Repetidor e Dispositivo. Agora veremos as especificações de fábrica de cada uma. Quais os modelos já possuem a sirene inclusa de fábrica? A Central MT8000 não possui a sirene inclusa de fábrica. Já a Central MT8000 Lite e a MT8000 Pro já saem com a sirene inclusa. E quantas sirenes podem ser adicionadas nesses modelos? Para todos os modelos, podem ser adicionados 16 sirenes. E qual seria a comunicação de fábrica dessas centrais? Para a MT8000, é Ethernet e Wi-Fi. Já para a MT8000 Lite, é somente Ethernet. E para a MT8000 Pro, também é Ethernet e Wi-Fi. Quais são os módulos de comunicação de cada modelo? Para a MT8000, são os módulos XAG8000 e XAG8000 3G. Para a MT8000 Lite e a MT8000 Pro, os módulos são XG2G, XG3G e XG4G. As centrais são compatíveis com linha telefônica? A Central 8000 pode receber o módulo de comunicação por linha telefônica. Porém, a MT8000 Lite não é compatível com esse módulo de linha telefônica. Já a MT8000 Pro também é compatível com o módulo de linha telefônica. Bom, essas são algumas das principais especificações das centrais 8000. Como prometido, segue o comparativo em forma de tabela. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu gostei, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Até mais!